Olho a Olho com Sida Campos O programa Olho a Olho com Sida Campos desta semana bate um papo com nosso amigo, nosso parceiro Dr. Lucas Serbate. Nós vamos falar sobre direito consumidor e olha, eu acho que você que está nos assistindo não sabe dessa informação. Seja bem-vindo Dr. Lucas Saudações Sida a todos os telespectadores do Olho a Olho com Sida Campos na TV Cachoeiro e hoje falando sobre um documento tão importante para todos os consumidores, que é o prontuário médico. É verdade Dr. Lucas, eu mesma não sabia dessa informação tão importante. Estas informações, que são várias e o Dr. Lucas vai falar sobre esse prontuário do paciente você que é familiar, você que tem um parente, você que tem um amigo que não sabe dessa informação, passa a frente compartilhe esta matéria porque é muito importante Dr. Lucas, o prontuário do paciente familiar tem direito a este prontuário? Sida, você já começou a pergunta de uma forma corretíssima prontuário do paciente é importante desmistificar a ideia de que prontuário médico é um documento do médico o prontuário médico não é do médico, não é do hospital não é da clínica, é do paciente. Então é muito importante que você consumidor saiba que esse documento é seu, você tem direito a ter acesso e isso não se restringe, Sida, apenas aos hospitais. O próprio Conselho Federal de Medicina, através da recomendação número 3 ela já define que clínicas, ambulatórios, são locais que emitem esse tipo de documento às vezes até com um nome diferente, com uma outra terminologia mas todos os documentos relacionados ao paciente devem ser fornecidos como tal quando esse consumidor paciente solicita Dr. Lucas, não importa se o paciente está vivo ou se faleceu esse prontuário do paciente vivo ou falecido o familiar tem direito essa é outra pergunta também muito interessante, Sida porque o paciente ele sempre vai ter direito a ter acesso às informações relacionadas a ele seja a internação, seja algum procedimento adotado no caso, quando o paciente vem a falecer também os descendentes em linha reta ou colateral filhos, até sobrinhos no caso, até o quarto grau eles tem direito a solicitar essas informações do falecido é importante lembrar também que toda vez o paciente ele deve ser perguntado se ele autoriza que os seus familiares tenham acesso a essa informação caso ele venha a falecer essa pergunta ela tem que ser feita e caso não exista nenhuma negativa por parte do paciente que já veio a falecer esses documentos devem sim ser fornecidos aos familiares Dr. Lucas vamos dizer que o paciente esteja internado no hospital tá ele fez alguns procedimentos seja cirúrgico ou internação por algum exame esses exames que foram feitos dentro do hospital estes exames o familiar também tem direito? sim são documentos relacionados ao paciente então não há motivo algum para que a entidade hospitalar de alguma forma venha a tolher venha a criar dificuldades em fornecer esses documentos como tal são do paciente foram feitos para uma determinada finalidade para aquela pessoa específica então não há motivo algum para que esse documento seja de alguma forma seja criado algum empecilho para que o paciente ou os familiares não tenham acesso a ele e se acaso o hospital se negar ou consultório ou pronto-socorro ou postinho de saúde seja lá o que for particular ou do SUS se eles se negarem a fornecer este boletinho médico esse prontuário médico essa pergunta nos remete até ao código de defesa do consumidor SIDA em uma parte que talvez as pessoas desconheçam que o próprio código de defesa do consumidor além dos direitos e punições administrativas com multa ele também traz pena de detenção detenção é o que? é você ser preso existe uma detenção com uma pena de seis meses a um ano para aquelas pessoas que de alguma forma criam dificuldades no fornecimento desse documento é lógico isso é para a pessoa física mas caso algum funcionário algum servidor dessa entidade hospitalar criar dificuldades você pode inclusive fazer uma denúncia na polícia e essa pessoa pode ser condenada a uma pena de detenção de seis meses a um ano ou multa dependendo da situação mas neste caso doutor Lucas o que a pessoa deve fazer? deve procurar qual setor o PROCON a justiça o ministério público um advogado se acaso é o hospital ou a clínica ou pronto-socorro o postinho médico se negar a fornecer esse documento? geralmente hospitais públicos ou particulares possuem a ouvidoria que é o primeiro canal que a gente aconselha que seja procurado aberto a uma reclamação no sentido de buscar o fornecimento desse documento caso você de alguma forma não obteu resultados você pode procurar uma série de órgãos públicos a própria polícia civil já que existe uma penalidade de detenção você pode abrir um boletim de ocorrência um boletim unificado junto a polícia civil do seu estado você pode procurar o PROCON que é um órgão de proteção de defesa do consumidor que pela via administrativa pode impedir pode aplicar multas contra essas entidades da mesma forma existe o ministério público em todos os estados possuem que você pode abrir uma representação para que então um promotor de justiça possa fazer essa verificação da mesma forma também pode contratar um advogado particular pode procurar defensoria pública são vários caminhos que existem que você pode buscar resguardar seus direitos para ter acesso ao prontuário médico então quer dizer que o PROCON pode multar um hospital ou a clínica se acaso se negar a fornecer esse boletim pode sim Sida porque tanto a nossa constituição da república federativa do Brasil quanto o código de defesa do consumidor possui como direitos básicos à saúde o direito à saúde é um direito básico de todos nós cidadãos de todos nós brasileiros e isso deve ser respeitado portanto o PROCON não apenas com base nessa legislação mas uma série de outras que existem de âmbito nacional pode aplicar penalidades inclusive penalidades altas contra essas entidades que de alguma forma criam dificuldade no direito à saúde e a todos esses acessórios que estão em volta do direito à saúde no caso o próprio plantuário médico do paciente e tem tem prazo para esse hospital essa clínica fornecer esse documento geralmente as entidades pedem um prazo de 7 a 30 dias acredito que até 7 a 30 dias depende de questões administrativas internas mas ultrapassando esse prazo de algo que você entenda como razoável aí você realmente já pode procurar seus direitos seja através do PROCON de um advogado particular da polícia civil no sentido de alguma forma você encontrar uma forma de que essa documentação e todos os demais documentos inclusive exames que estejam sendo retidos pela entidade hospitalar portanto para que eles sejam fornecidos imediatamente então a informação que os documentos prontuários dos pacientes essa informação que o hospital ou a clínica seja a entidade que for a entidade de saúde se estiver dando a informação de que a família não tem direito a esses documentos principalmente quando o paciente vem a falecer que esses documentos pertencem ao hospital isso então é mentira exatamente a pasta ser uma mentira porque o prontuário médico não é do hospital é do paciente é muito importante que você tenha essa informação porque o prontuário é do paciente se você é paciente você está na condição de consumidor você tem todo o direito pleno direito de requerer essa documentação e caso você seja parente de algum paciente que veio a falecer caso esse paciente não tenha registrado uma objeção no sentido de fornecer essa documentação não tendo qualquer objeção qualquer impedimento por parte do paciente que veio a falecer você como parente até o quarto grau filhos netos sobrinhos você tem pleno direito a ter acesso a essa documentação até porque é muito interessante que em casos de dúvida sobre os procedimentos que foram adotados com esse paciente o prontuário médico terá toda uma gama de informações necessárias para esclarecer todos os tratamentos remédios pessoas que interagiram com esse paciente para evitar qualquer dúvida para sanear realmente todas as dúvidas relacionadas ao tratamento que foi oferecido a essa pessoa doutor Lucas para a gente encerrar essa matéria uma outra informação o paciente não pertence ao hospital pertence à família então o hospital por obrigação de tratar cuidar esta é a obrigação mas na verdade a família é responsável pelo paciente então tem todos os direitos legais e é lei o que o senhor acabou de nos informar exatamente o próprio conselho federal de medicina ele possui portarias e recomendações que as entidades de saúde devem obedecer essas resoluções e recomendações elas tem força normativa inclusive as entidades podem ser punidas não apenas pela autarquia federal que é o conselho federal de medicina como também uma série de legislações que você pode utilizar seja através de uma demanda individual no fórum seja através dos órgãos de proteção ao consumidor enfim você possui a lei é importante deixar claro o paciente não é do hospital até porque se um paciente for abandonado os próprios parentes podem responder criminalmente pelo abandono de incapaz dependendo da situação portanto o paciente não é do hospital o prontuário médico não é do médico não é do hospital é do paciente é dos familiares então isso é importante ficar bem claro Sida que qualquer consumidor que esteja nos assistindo estiver passando por uma dificuldade quanto a essa documentação tenha ciência prontuário médico é do paciente e o paciente não é do hospital o hospital tem a obrigação de cuidado mas responsabilidades e tudo mais é do paciente e dos familiares também então você que está nos assistindo agora saiba e lute pelos seus direitos o prontuário médico é do paciente é prontuário do paciente o médico só faz as prescrições ali os exames coloca tudo ali e você familiar tem todo o direito se você estiver passando por isso busque os seus direitos porque é lei doutor Lucas muito obrigado pela essa parceria de sempre e essa informação é muito importante doutor Lucas para muita gente exatamente porque geralmente a pessoa que está procurando um prontuário médico ela está passando por um momento de dificuldade seja o pós período de internação seja porque alguém da família passou por algum momento de dificuldade então é muito importante que você mesmo passando por esse momento de fragilidade de dificuldade tenha conhecimento dos seus direitos de consumidor de paciente e caso se sentir de alguma forma lesionado não deixe de questionar é seu direito seja como paciente seja como familiar procure os seus direitos o programa Olho Olho com Sida Campos desta semana fica por aqui até semana que vem tchau Olho a Olho com Sida Campos